Música Voltamos meu amigo agora com a terceira dica E essa dica é pra você minha amiga dona de casa Pra você se exercitar, pra você perder peso Pra você brincar, pra você, pra o seu pai, pra sua mãe Pros filhos, pra filha, gente É um excelente produto Agora você pergunta, que produto é esse? Gente, ó, desce a câmera e mostra Gente, ó, base pra ginástica, meu amigo Pra você ligar no Nintendo Wii Nintendo Wii Você vai brincar aqui, se divertindo, perdendo peso Todos os exercícios que você fizer aqui, gente Vai aparecer na TV Você baixou, baixou aqui, ó Vá, 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 vá Uh, você aprende brincando com esse produto aqui, gente Que é demais, tá vendo aqui, gente, ó E é da clone, gente, é um grande produto Você liga no Nintendo Wii Você vai se exercitar, perder peso, perder caloria Com todo esse produto aqui, que é show de bola Que você encontra aqui na Suporte Em até 10 vezes sem juros Eu falei em até 10 10 Bate aí 10 10 10 10 vezes sem juros Aqui na Suporte Gente, o Suporte faz parte da Rede D E é clone É um produto, hein Magnífico Magnífico Que você encontra aqui na Suporte Maior informação Se você vai ligar 3316 4233 Por enquanto eu vou fazer Aqui em ginástica Aqui, ó Ah Uh, uh, uh Se exercita brincando Aqui na Suporte Volto já já Com a quarta dica pra você Meu amigo Minha! 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 Junha! Me!